Na capital paulista, uma lei estabeleceu a criação do Fundo de Combate à Fome. O desafio agora é fazer com que a iniciativa saia do papel, tenha recursos garantidos e possa atender quem realmente precisa. Veja na reportagem de Jomiag. Claudete participa de um trabalho voluntário de coleta e distribuição de alimentos e marmitas no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo. Se antes da pandemia já estava ruim, na pandemia piorou. Eu nunca tinha vivido uma situação dessa, né, de fome no país. Fazia muito tempo que a gente não via assolar com tanta força que nem foi durante a pandemia. Então se viu tudo fechado e a gente, as lideranças comunitárias, se viu numa situação onde a gente não tinha o apoio do poder público, ao mesmo tempo a gente estava vendo a fome, a miséria de volta ao nosso país. Para amenizar situações como as que Claudete presencia, um projeto de lei da vereadora Erika Hilton e sancionado pela Prefeitura, criou o Fundo de Combate à Fome. O objetivo é garantir comida para os mais pobres, incluindo ações de proteção à criança e ao adolescente e incentivo à agricultura familiar. O dinheiro do fundo será composto por orçamento público, doações, auxílios, bens doados por testamento, entre outras receitas. É muito importante utilizar que esse dispositivo não se transforme apenas numa forma de captar o custo do mercado para ações de responsabilidade socioambiental das empresas ou da própria administração. A intencionalidade aqui é dar visibilidade à necessidade de políticas públicas e dos recursos adequados para o financiamento delas. O problema da lei é que não há garantias de que haverá dinheiro suficiente para as ações. Por isso, os ativistas querem garantir que a lei não seja apenas letra morta e que a regulamentação seja feita de modo a garantir verba permanente ao fundo. A importância desse fundo é que o Conselho Municipal possa incidir nele, acompanhar como vai ser esse procedimento. Então, ele é muito importante para a população, mas a gente ainda está estudando, está vendo, junto lá na executiva e nas parceiras, nas entidades parceiras, como que a gente pode reivindicar para incidir nesse lugar. Mas ele é importante. Os entrevistados são unânimes em afirmar que o Fundo de Combate à Fome é importante e não pode ser apenas uma ação de caridade, assistencialismo ou ação social das empresas privadas, mas que se transforme em um programa social permanente de luta contra a miséria. Ele está ainda muito distante das realidades que estão nas localidades. E essa denominação de que vai vir de doações, a prefeitura hoje trabalha com essa possibilidade das doações das empresas, das redes de supermercado, e isso vai tirando e vai nos deixando também muito suscetível. Mas a gente não pode, a gente acredita que é um dispositivo que é importante, mas como que vai se desenhar essas doações? Agora, a gente precisa ter a criatividade, a ousadia de fazer um debate amplo e celebrar também essa conquista, mas envolver setores da administração pública, como a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Governo, as pastas afetas à realização das políticas e, com isso, verificar como também incrementar com outros dispositivos que poderiam mensurar a quantidade de recursos necessários para atender o conjunto da população. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.